A temperatura caiu ainda mais em Minas Gerais e Belo Horizonte se tornou a capital mais fria do país nesta terça-feira. E claro, a das brincadeiras também, olha só. Pelas redes sociais, vários internautas postaram imagens de outros locais conhecidos do mundo onde o frio é coisa normal. Só que a comparação com os pontos de BH foi hilária. O viaduto de Santa Tereza parecia mais a ponte do Brooklyn, em Nova Iorque. E não parou por aí, não. A Praça 7, Praça da Liberdade e até a Serra do Curral foram tomadas pela neve. Nem mesmo o anel rodoviário escapou da cena típica dos países do Hemisfério Norte durante o inverno. Essa imagem aí, uma reprodução engraçada de aplicativo do tempo, mostra que a capital mineira atingiu uma temperatura bem menor que a do estado americano do Alasca. Já pensou?